Ah, eu vim de vez É manso Deixa eu outro vim, faz o vídeo aqui Faz o vídeo aqui Ele tá sentindo, ele tá farejando Ele agora vai atrás Eu não tenho nada pra você não Eu não tenho nada pra você não Nossa, agora saiu a família inteira, galera, olha Que bicho que é isso aí Eita, eu dei uma briga ali Olha o som deles